Boa noite a todas e a todos. Sejam bem-vindos ao nosso ciclo de conferências Diálogos Contemporâneos, que se realiza simultaneamente em Brasília e Campo Grande, no período de 12 de março a 12 de junho. Todas as conferências e debates serão gravados e também transmitidos ao vivo via Facebook. Agradecemos aos que vieram prestigiar o nosso projeto e aos que estão nos acompanhando pela internet. Aos que já estão acompanhando no Facebook, pedimos que convidem os amigos para que também possam participar. Registramos nossos especiais agradecimentos aos deputados federais, Wanderlober e Zeca do PT, que destacaram emendas parlamentares de execução obrigatória ao Ministério da Cultura para que este projeto fosse realizado. Muito obrigada. O ciclo de conferências Diálogos Contemporâneos é uma realização da Associação Amigos do Cinema e da Cultura, com a produção executiva de Pedro Hortali e a direção-geral de Nilson Rodrigues. Convido para as suas palavras o diretor-geral Nilson Rodrigues. Obrigado, Maria Alice. É uma alegria enorme para mim estar aqui em Campo Grande e realizando esse projeto novamente. Nós fizemos o primeiro ciclo de conferências Diálogos Contemporâneos há cerca de seis, sete anos atrás e teve uma repercussão muito grande. As pessoas gostaram de vir aqui debater, refletir sobre questões ambientais. Eu me lembro do Amir Klink. Enfim, foram várias personalidades, vários escritores intelectuais que vieram iluminar aqui o debate sobre questões tão relevantes para todos nós. Hoje nós vivemos um momento muito difícil e conversamos com o Wander Lobé e com o Zeca do PT. Dizemos, olha, precisamos fazer algo novamente. Precisamos provocar a cabeça das pessoas. A gente é uma nuvem escura sobre esse país. Nós precisamos debater, precisamos refletir. E só há um caminho para a gente se entender, se organizar e alterar essa situação que nós estamos vivendo. É dialogando, se entendendo, entendendo as contradições que nós vivemos. Esse é o caminho. Não há outro caminho. Então, nós estamos satisfeitos, felizes de fazer esse projeto. E eu quero agradecer a Márcia, hoje é o Dia Internacional de Luta das Mulheres. É a Márcia Tiburi abrindo o projeto para nós. A dona Gilda já fez uma recepção para ela junto com o Comitê das Mulheres pela Democracia. Então, é uma alegria abrir esse projeto com a Márcia Tiburi. Márcia, obrigado por estar aqui conosco, que amanhã ela vai estar no Museu da República, tratando, desenvolvendo o seu ponto de vista, seu pensamento sobre esse tema, que são as vozes dissonantes. Autoritarismo e liberdade na internet. Então, muito obrigado a vocês. Obrigado, Zeca, Wander, Pedro Hortali, André Freire, Maria Alícia, Cegonha, toda a turma que está empenhada em fazer o melhor debate, as melhores reflexões aqui no projeto Diálogos Contemporâneos. E a Elis Regina está gerando ali também, pelo Facebook, a palestra vai ser gerada e transmitida via Facebook. Obrigado, gente. Vamos com a Márcia Tiburi, porque afinal foi para ver a Márcia que vocês vieram aqui. Valeu, gente. Obrigada, Nilson. Queremos agradecer o apoio da FM Educativa 99.9 da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, da Padaria Toscano, do Jornal A Crítica e do Território do Vinho. Agradecemos também à Câmara Municipal de Campo Grande pela sessão deste espaço para a realização dos oito debates do projeto. Convidamos todos e todas para prestigiarem os demais debates que ocorrerão até o mês de junho, sempre às 19 horas, com entrada franca. Semana que vem, teremos a satisfação de receber aqui na Câmara Municipal de Campo Grande Renato Janine Ribeiro, professor titular de Ética e Filosofia Política da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, para realizar a conferência com o tema A Educação no Brasil, a Realidade Contemporânea e os Novos Instrumentos para a Formação de Crianças e Jovens. Antes de iniciar a conferência, informamos que, ao final da exposição da palestrante, haverá o debate. Aos que quiserem participar, as perguntas deverão ser feitas por escrito. As nossas auxiliares já estão posicionadas, aquelas moças de preto, do cerimonial, que estão aqui dando assessoria à produção, e é só levantar a mão e chamá-las, que elas levam até vocês o papel com a prancheta para que sejam feitas as perguntas ou colocadas as suas considerações. Pedimos a gentileza de desligarem os celulares e também queremos lembrar que os livros da escritora estão à venda ali na frente pela livraria Leitura e que, ao final do debate, ela disponibilizará um tempo para autógrafos. Para fazer a mediação do debate, convido para subir ao palco a professora doutora Vera Penzo. O tema da conferência de hoje é Vozes Dissonantes, Liberdade e Autoritarismo na Internet. E para falar sobre esse tema, convido ao palco a filósofa e escritora Márcia Tiburi. Passo agora a condução da conferência para a professora Vera Penzo. Boa noite. É uma grande satisfação estar aqui hoje, mediando essa fala da Márcia Tiburi, como mulher, como professora, como militante dos movimentos sociais que sou. Me sinto honrada em estar aqui. Parabenizo a Associação de Cinema e Cultura que está promovendo esse projeto, promovendo esse diálogo, num momento tão importante e tão necessário em nossa sociedade. Sabemos o quanto o diálogo, a tolerância, o respeito precisam ser colocados em evidência e precisam ter espaços. Nós precisamos de espaços para discussão. Por isso mesmo, agradeço a presença de todos. Sabemos que o espaço aqui é pequeno, tem muita gente lá fora, a transmissão sendo feita aqui ao vivo, pelo Facebook. Então, quem não está podendo acompanhar presencialmente, tem outros espaços também, pelo próprio ambiente virtual. E eu vou colocar o tempo aqui, a Márcia vai falar, uma hora. Depois nós vamos abrir para o debate, as pessoas vão coletar as perguntas, que serão nominadas. E aí nós fazemos, então, abrir um tempo para o debate. E aí depois encerramos e passamos aí para o momento de autógrafos, lá na frente, caso alguém queira. Então, essa é a condução. Vou passar a fala, então, à Márcia Tiburi, escritora e filósofa. Obrigada. Boa noite. Quero agradecer o convite do Nilson. Ela está com a mão levantada. Eu queria agradecer o convite do Nilson para participar desse encontro com vocês. Dizer da minha alegria de estar aqui em Campo Grande, cidade na qual estive uma vez. E, enfim, tentar aproveitar com vocês da melhor forma possível esse momento. Eu estou tão curiosa com essa conversa que está rolando. Mas, enfim, espero que a gente consiga fazer um bom debate aqui, um bom encontro, que a gente, enfim, encontre pontos de conversação. Eu te dou dois minutos de fala? Eu te dou. Posso? Posso, gente? Com licença, tá? Meu espírito democrático me obriga. Obrigada. Gratidão. Boa noite a todos. Eu sou a professora Miriam Miró Calanginó, eu sou gaúcha também. E não posso ficar calada, e eu vou me retirar daqui, eu não vou assistir aqui dentro, embora eu esteja aqui dentro, porque houve um erro, um equívoco, e não quero culpar a organização. É o nosso próprio jeito de usar as coisas públicas. Quem está sentado aqui sabe quantas pessoas, alguns, não todos, colocaram para dentro indevidamente. Foram distribuídos 280 convites, embora tenha uma placa dos bombeiros dizendo que são 600 pessoas da lotação máxima, porque tem as galerias lá em cima e os corredores largos. As pessoas, eu sou uma pessoa de 65 anos que luto por um Brasil mais digno. E vou me retirar, eu vou assistir lá fora, eu e meu marido José Manfroy, porque tem pessoas que não conseguiram entrar, apesar de estar aqui desde 6h30, 20h para 7h, enquanto pessoas que chegaram depois das 19h entraram indevidamente. Então, em respeito a você, a tua luta, a tua escrita, a tua fala, eu precisava colocar essa situação para que você soubesse onde você está pisando. Com todo o meu respeito. Pessoas. Obrigada, Nilson. Libera, 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 libera! Gente, deixa eu explicar uma coisa. Posso pedir um segundo da atenção de vocês? O Nilson vai explicar o que aconteceu. Por favor, tenham um segundo só de silêncio e de paciência para ele explicar, por favor. Olha só, gente, eu quero só um minutinho da atenção de vocês. Eu quero só um minutinho da atenção de vocês. Quando nós fizemos a outra edição de Diálogos Contemporâneos, aqui também, quando nós fizemos na outra ocasião, era permitido uma ocupação maior. Vocês viram que está em reforma a Câmara. E não é permitido. Vocês podem ver que está em reforma. Nós queríamos o máximo de pessoas aqui dentro. Há uma legislação que impede a ação dos bombeiros e nós temos que respeitá-los. Por isso, nós colocamos o telão lá fora, cadeira lá fora, para que todos pudessem participar. Não há nenhum sentido de exclusão. Ao contrário. Então, eu pediria, após esses esclarecimentos, para a gente retomar o diálogo com a Márcia Tiburi, que foi esse o objetivo. As pessoas que estão fora estão acompanhando pelo telão também, tranquilamente. Foi esse o sentido de não permitir a ocupação. Foi exigente e nós não pudemos nos contrapor a isso. Foi exigente dos bombeiros, uma questão de segurança. E cuidamos de colocar lá fora o telão. Peço, então, para a gente retomar. Obrigado. Os trabalhos com a Márcia Tiburi. Obrigada, Nilson. Gente, deixa eu falar uma coisa. Vamos combinar uma coisa, tendo em vista essa questão de segurança, que a gente tem que super respeitar. Eu respeito muito isso. Eu também fico incomodada, porque eu sempre acho que pode tudo. Mas, desde que eu me lembro da história da boate Kiss em Santa Maria, mudou o meu jeito de ser com isso, sabe? Eu sempre tenho medo que há hiperlotação. E a gente tem que confiar em quem é especialista em segurança. Então, eu vou propor o seguinte. Quando a gente terminar, eu vou sair daqui e vou lá fora e vou abraçar o pessoal que está lá fora, tá? Antes do pessoal que está aqui dentro, tá? E se as pessoas tiverem paciência de ficar lá fora assistindo pelo telão, depois eu vou aí dar um beijo e um abraço a vocês, que vocês merecem. Mas eu queria também agradecer a vocês que vieram até aqui. E, sinceramente, lastimo que a Nilson tenha ido embora. E lastimo, se for real, que alguém que não tenha uma disponibilidade ética para com o público, as pessoas, essa casa da cidadania, o conhecimento, enfim, tenha feito alguma coisa. Espero que isso tenha sido apenas uma impressão, que se for um erro que possa ser consertado. Enfim, a gente tem que preservar a nossa democracia na microfísica do cotidiano. Isso depende de uma disposição ética nossa, de cada um, em cada pequeno gesto. Bom, eu vou, então, fazer uma colocação para vocês na seguinte linha, esperando que a gente possa, de fato, dialogar a partir dessas colocações. Sempre, eu gosto sempre de dizer que, quando eu falo, eu falo porque eu sou professora de filosofia, só por isso. Se eu fosse só escritora de livros, talvez não precisasse falar, porque o que eu tenho a dizer estaria escrito nos livros. Mas existe uma coisa que não fica nos livros, que é essa potência do encontro, que é a experiência viva do pensamento que implica essa disposição ao diálogo, que está dada no ato da fala de alguém e no ato da escuta de uma outra pessoa. E eu gostaria de conversar com vocês sobre o diálogo, a personalidade autoritária, para que a gente possa pensar em ética e política, e falar também do que é, hoje, a nossa experiência com as redes sociais, tendo em vista esse cotidiano virtual, esse desdobramento do cotidiano que a gente tem vivido até aqui. Vamos nessa, Vera? Então, vamos. Vou começar falando do diálogo. E por que eu vou falar disso? Porque eu sou professora de filosofia e a minha formação inicial tem a ver com essa potencialidade da nossa experiência humana em conjunto. Eu escrevi um livro, um tempo atrás, acho que foi publicado em 2015, que se chama Como Conversar com o Fascista. Talvez alguns de vocês tenham lido esse livro. É um livro muito curioso, porque há muita gente que não o leu, mas que gosta muito de falar dele. Atualmente, tem muito isso. Pessoas que não leem os seus livros, mas gostam muito de falar deles. Eu escrevi esse livro e muitas pessoas ficaram me xingando de fascista. Várias outras pessoas, quando eu publiquei o Ridículo Político, que é um livro de 2017, várias pessoas ficaram me xingando de ridícula. Eu fiquei pensando, o que será que está acontecendo com esse leitor da página que não vai para dentro do livro, mas fica na capa do livro? Isso é uma questão que me ocupa. À medida que, como professora de filosofia, me interessa muito entender os processos mentais das pessoas. Eu quero entender como as pessoas pensam e quais são os afetos, sentimentos e emoções, mas também quais são os argumentos, quais são os processos lógicos e epistemológicos que estão em cena nas exposições verbais das pessoas e na experiência intelectual que elas fazem, por exemplo, no ato de leitura. No caso, a leitura é só da capa do livro. A gente está vivendo numa época, e isso não é nem da nossa natureza, nem do acaso, a gente está vivendo numa época em que a literalidade tomou conta, que a imediatidade tomou conta, e nós estamos todos mergulhados na irracionalidade do imediato. O que eu quero dizer com isso? Está faltando para a nossa cultura, para a nossa cultura como um todo, uma experiência mais densa, mais radical, mais cuidadosa, mais sensível com o campo das mediações. O que eu estou chamando de mediação aqui? Eu estou falando de tudo aquilo que nos ajuda a pensar melhor, a sentir melhor e a agir melhor. Vocês sabem como é difícil a gente ser um ser humano, não é, gente? É muito difícil a gente encarar essa vida humana enquanto animal que possui linguagem. É muito complicado. É muito complicado a gente se achar, a gente saber que a gente não é Deus e que a gente também não é simplesmente um animal igual aos outros, porque nós vivemos dentro de uma comunidade extremamente complexa. E essa complexidade da nossa comunidade humana tem a ver justamente com a nossa experiência da linguagem. Mas, no contexto dessa imediatez, nesse mergulho na lama do imediato, nós perdemos justamente a linguagem. Hoje em dia, as pessoas preferem, por exemplo, o xingamento, que é um ato de linguagem que visa machucar o outro, ofender o outro, maltratar o outro. As pessoas, em geral, têm preferido isso do que os processos complexos que envolvem refletir, pensar, analisar um argumento, analisar a linguagem de si mesmo e do outro, pensar naquilo que se está a dizer e naquilo que o outro está dizendo. Isso tem sido muito complicado para todo mundo. E nós, digamos assim, estamos nos sentindo, muitos de nós, a grande maioria de nós, talvez, estamos nos sentindo locupletados, realizados, num contexto de vazio do pensamento. É como se pensar, e pensar com esforço e com cuidado, atrapalhasse as nossas vidas. Nessa linha, nesse espírito, o fascismo cresce e o machismo cresce. Eu vou tentar explicar, na segunda parte da minha exposição, por que o machismo e o fascismo, que são muito próximos, por que eles avançam, crescem e aparecem na nossa cultura, e o que a questão do diálogo, da reflexão, tem a ver com isso. Mas eu estou fazendo essa primeira colocação para colocar vocês num estado de reflexão, para que a gente possa agora entrar num clima reflexivo, de cuidado com as palavras, com o pensamento e de muita atenção. Vocês sabem que a coisa mais bonita que uma pessoa pode dar para a outra, no meu entendimento, é a atenção. E vocês já estão nesse estado, vocês estão me dando atenção, e, ao mesmo tempo, nesse ato, que parece um gesto muito singelo, vocês estão também dando atenção uns aos outros. E isso é uma coisa maravilhosa, porque a atenção não é apenas um esforço físico, ainda que seja louvável, mas é também uma disponibilidade ética e é dessa disponibilidade ética que a gente consegue gerar a melhor política. Bom, sobre o diálogo, por que temos que falar sobre ele? Eu sou professora de filosofia, comecei falando disso. Me formei em filosofia, fiz mestrado, fiz doutorado, dou aula de filosofia até hoje, fiz também uma faculdade de artes lá no passado da minha vida, gosto muito de desenhar, enfim, mas a coisa que mais ficou na minha formação foi a leitura dos textos de um filósofo antigo chamado Platão. Platão escreveu diálogos, gente. Fez uma obra incrível, em que, pese que ele tinha um monte de pequenos erros, era machista, era, enfim, um grego, era um grego, então ele é uma coisa do passado, muitos aspectos do que Platão disse já não nos interessam, nós evoluímos em algum sentido socialmente, infelizmente, não evoluímos em outros. Mas o que tem de importante nessa história do Platão? Ele escreveu diálogos. Por que ele escreveu diálogos? Platão não era um sujeito a favor da escrita, ele não ficava achando que era mais importante escrever do que praticar. E ele escreveu diálogos para nos deixar um documento, para nos deixar uma dica. Filosofia se faz por meio de um diálogo. O que é um diálogo? O diálogo não é um teatro, portanto, não é um espetáculo, portanto, não cabe na televisão, por exemplo. O diálogo também não cabe num programa de rádio. O diálogo também não cabe numa entrevista de jornal ou revista. O diálogo não é um bate-papo, não é simplesmente uma troca de ideias num bate-papo. O diálogo não é uma conversação, muito menos uma conversação do tipo vai chover, não vai chover, enfim, qual é o seu time de futebol, o que você faz da vida. Isso não é um diálogo. Nós somos seres que nos ligamos uns aos outros muito em função das nossas conversações. As conversações nos colocam dentro de um patamar moral básico. Então, a gente encontra uma pessoa no ônibus ou na rua. Hoje, eu encontrei um cidadão no elevador do hotel onde eu estou hospedada e ele disse você mora aqui? E eu fiquei pensando, o que será que ele quer dizer com você mora num hotel? Por que será que ele achou que eu tenho cara de alguém que mora num hotel? Aí, eu perguntei, o senhor mora aqui? Eu não sabia nem que as pessoas moravam nesse hotel. Aí, ele disse, não, desculpe. Não sei por que também ele me pediu desculpas. Enfim, mas ficamos ali naquela conversação. Podia ter dito, o tempo está bom, o tempo está ruim, vai chover, o calor é sempre assim. Sabe quando você fala do tempo? Que é porque você não tem outro assunto. Bom, isso é uma conversação. Você tem todo o direito de conversar com quem você quiser, quando você não quiser conversar com uma pessoa, você também tem o direito ao silêncio. O silêncio é um direito. O silêncio é, muitas vezes, uma dádiva. O silêncio, às vezes, é uma benção. Mas, enfim, estou colocando essa questão para a gente pensar o que é o diálogo. O diálogo é um método reflexivo que se constitui dentro de determinadas condições de possibilidade. Vocês sabem muito bem que vocês podem passar a vida inteira morando com uma pessoa com a qual vocês nunca dialogaram. Em geral, é por isso que os casamentos acabam. Ou, ao contrário, que eles se sustentam. Vai entender. Mas é um fato. O diálogo, para acontecer, ele precisa de condições de possibilidade. Ele precisa, por exemplo, de uma disponibilidade ética. Essa que vocês estão tendo agora para comigo. Podem saber, mesmo que a gente venha a estabelecer uma conversação, a nossa conversação não vai chegar nem perto do diálogo possível. Onde acontece o diálogo? O diálogo acontece na alma de cada um de nós. Nessa medida, a gente pode dialogar com os textos de Platão, a gente pode dialogar com o filme que a gente viu, a gente pode dialogar com o espírito que a gente enxerga, a gente pode dialogar com a memória de uma pessoa que a gente encontrou há muito tempo. A filosofia nada mais é do que o diálogo da alma consigo mesma. Para que possa existir diálogo, a gente precisa, para usar uma expressão muito antiga, a gente precisa de alma. Se não tem alma, não tem diálogo. Na nossa cultura capitalista, que é uma cultura desalmada, fica muito difícil estabelecer um diálogo. Porque o diálogo tem que ir para além dos interesses, o diálogo não pode ser um conjunto de sofismas, o diálogo nunca vai acontecer se eu simplesmente quero convencer vocês ou a votarem em mim, ou a pagarem o dízimo da minha igreja, ou a comprarem o meu livro, ou, sei lá, a roupa de marca que eu posso estar fabricando, sei lá. Quer dizer, o diálogo implica uma disponibilidade tão no aberto para com o outro, que jamais pode se dar em função de algo que eu deseje ter do outro. Nesse sentido, vou dizer uma coisa para vocês, gente. Não tem, assim, eu não conheço, pelo menos na vida, uma coisa mais bacana de se fazer do que dar aula de filosofia. Porque quando você dá aula de filosofia, você não quer convencer ninguém, você não quer persuadir ninguém, você não quer vender nada para ninguém, você não quer nada, você não quer nem que as pessoas pensem como você, você não vai convencer ninguém. Sócrates, que é um desses nomes da antiguidade clássica, era um sujeito famoso por praticar o método da ironia. Sabe o que é ironia? Ironia é uma figura de linguagem que é metodológica, é uma figura de linguagem por meio da qual você diz alguma coisa que faz o seu interlocutor ficar pensando no que você queria dizer com isso. E aí, a ironia é um método filosófico, você diz e deixa o povo solto, pensando. Você não quer convencer ninguém a entrar no seu partido, você não quer convencer ninguém a entrar na sua igreja, entrar na sua loja. é no aberto. Para que que serve? Para produzir alma. Sabe o que é alma? Vamos também colocar uma nota de rodapé nisso, né? A alma é a nossa subjetividade. A alma é aquilo que vai por dentro do meu espírito, é aquilo que me faz pensar. É a minha experiência comigo mesma, a experiência da minha intimidade, do meu desejo, das minhas dúvidas, do que eu acho que eu sei, do que eu acho que eu não sei, das impressões que eu vivi, das ideias boas que eu possa ter, das minhas neuroses, enfim, da minha loucura, da minha racionalidade, é alguma coisa que só eu posso experimentar. Cada um tem a sua. Só por isso já vale a pena viver. Mesmo que você tenha a vida mais sofrida do mundo, vale muito a pena você viver quando você se dá conta que você pode fazer a experiência da sua alma, em termos mais moderninhos, a experiência da subjetividade. E é isso que vale a vida. O diálogo serve para isso, para a gente ampliar a nossa subjetividade, para a gente expandir a nossa subjetividade. E sabe o que isso causa? Causa uma sensação de extrema felicidade. Aí você fica muito independente quando você encontra isso. Você fica independente, você fica numa viagem muito boa com a vida porque você descobre que da vida vale a pena viver. Você está vivendo. Aí se você tem essa ou aquela profissão, esse ou aquele corpo, esse ou aquele gênero, essa ou aquela sexualidade, essa ou aquela raça, esse ou aquele capital, essa ou aquela luta, que você está inteiro no seu processo, você está experimentando a própria vida. O diálogo serve para isso. Por isso que às vezes a gente dialoga com uma pintura, às vezes a gente dialoga com uma parede, às vezes a gente dialoga com Deus, às vezes a gente dialoga com as deusas, às vezes a gente dialoga com o cachorro que a gente tem, que a gente adora, às vezes a gente dialoga com uma avó que está com Alzheimer. A gente dialoga não com um interlocutor pronto e preparado e cheio de argumentos. O diálogo não tem nada a ver com argumentação, tem a ver com as profundezas da nossa subjetividade. Fazer filosofia tem a ver com criar espaço para isso. Bom, tendo isso em vista, digamos que a gente deseja isso na vida, a gente deseja estarmos... Nós desejamos estar inteiros para a experiência da subjetividade, porque é essa experiência que conduz a nossa relação com as outras pessoas. O que eu quero dizer com isso? Que isso que eu estou falando pode parecer metafísico, pode parecer ultra-epistemológico, pode ser só uma colocação ao nível dos processos da linguagem. Mas, para mim, isso é muito importante, porque, sem esse lastro subjetivo, a gente não consegue instaurar o campo da reflexão ética nas nossas vidas. Na nossa cultura desalmada, vocês já notaram que a ética sumiu da cena? Hoje em dia, existe um discurso... Um discurso, assim, desses bem preparados, bem prontos, que as pessoas vão copiando e colando na internet já faz um certo tempo, que é o discurso, por exemplo, em nome da corrupção. Mas não existe mais uma conversa mais cuidadosa e atenta sobre o que possa ser a reflexão ética. e ética, só para botar uma nota de rodapé também aí, ética é a ciência ou é o campo justamente da reflexão sobre as nossas ações no que concerne a nossa relação com o mundo ao nosso redor. Então, quando a gente fala de ética, não estamos falando de moral, muito menos na deturpação da moral e moralismo. moralismo e moral não têm nada a ver com ética. Outra, moralismo não têm nada a ver com moral e moral não têm nada a ver com ética. A ética é o questionamento da moral, que são os costumes, os hábitos, aquilo que as pessoas já se acostumaram a fazer. A gente pode até dizer, por exemplo, que a corrupção virou uma nova moral, porque todo mundo faz, nas mais diversas instâncias. Mas o questionamento ético implica a gente pensar por que será que nós estamos todos falando sobre isso hoje e o que nós queremos com isso. E será que essa é a verdadeira questão? E será que essa questão está sendo bem colocada? Aí a gente começa a discutir a ética. Mas a ética na história da filosofia tem muito a ver também com essa autoformação e com essa chance de produzir para si mesmo uma autocompreensão, que vai necessariamente nos ajudar a pensar a nossa relação com as outras pessoas, com o outro. Vamos, então, falar, a partir daí, eu vou retomar algumas questões de vez em quando, mas vamos falar, a partir dessas colocações básicas, sobre o que a gente pode chamar de personalidade autoritária. Quando a gente pensa numa predisposição ética, a gente está falando de uma disponibilidade para o outro. Isso que vocês têm nesse momento aqui com esse gesto de escuta. raro, que requer um tremendo esforço de concentração, sendo que a concentração está cada vez mais difícil na época das redes sociais e das tecnologias que visam controlar a nossa percepção. A gente vai falar também mais sobre isso. Mas vejam, o que é a personalidade autoritária? A personalidade autoritária é essa formação da subjetividade que se constrói ao mesmo tempo em que se dá a destruição da própria subjetividade. É como se o sujeito da personalidade autoritária tivesse se erigido sobre os seus próprios escombros. Ele é uma montagem monstruosa daquilo que ele poderia ter sido, mas não pôde ser. Está em jogo aí uma questão ética que vem de dentro da história da filosofia também, que se coloca na pergunta como eu me torno quem eu sou. Essa é uma grande questão. Fiz um livrinho há uns anos atrás, que acho que foi publicado em 2014, que se chama Filosofia Prática, que é sobre ética, vida cotidiana e vida virtual. Nesse livro eu falei muito sobre isso, antes do Como Conversar com o Fascista. eu estava preocupada em pensar uma ética para o nosso tempo, em colocar num nível muito aberto essa questão para que a gente pudesse pensar também juntos, tendo em vista que o livro é esse mecanismo que vai produzir diálogo. Mas queria colocar em cena essa pergunta, porque acho que essa pergunta nos aproxima do campo da ética, nos coloca dentro de um clima de reflexão sobre as nossas ações e sobre quem nós somos, à medida que, por meio das nossas ações, também nos produzimos, produzimos aquilo que nós somos. E o que é essa personalidade autoritária, que é o contraposto exato da ética? Vou usar aqui, fazer aqui uma colocação também, que acho que pode nos ajudar. A diferença entre a personalidade autoritária é visível quando a gente pensa nos termos dessa construção do sujeito ético, se a gente se der conta que o sujeito ético, na verdade, é o sujeito da democracia, é o sujeito que tem um regime de pensamento democrático. Teve um autor nos anos... Um autor que eu estudei muito, Teodoro Adorno, eu fiz mestrado, doutorado sobre esse cidadão, sobre a obra desse cidadão, que foi um judeu que foi exilado da Alemanha na época da perseguição nazista. E Adorno é muito conhecido por ter desenvolvido, junto com Max Horkheimer, o conceito de indústria cultural. Temos que retomar esse texto, meus amigos. E o Adorno escreveu, no período em que ele viveu nos Estados Unidos, ele participou de uma pesquisa e escreveu um livro chamado A Personalidade Autoritária, que foi publicado em 1950. E esse livro, infelizmente, está muito atual. O que é a personalidade autoritária? Nesse livro, ele fala de uma figura que ele chama de fascista em potencial. Quando eu escrevi Como Conversar com Fascista, o lastro teórico que inspirou a minha reflexão sobre o autoritarismo no Brasil veio muito desse livro. O que tem lá nesse livro que nos interessa aqui para o efeito da nossa investigação aqui conjunta? Que a personalidade autoritária, esse fascista em potencial, não é um fascista como Hitler, não é um fascista como Mussolini, não é um fascista como qualquer deputado que a gente possa citar agora, que seja autor de... ou, enfim, operador de discursos de ódio. São vários, gente, não é aquele famoso que vocês estão pensando. Tem mais, muito mais. Infelizmente, não é um só. Bom, o discurso de ódio. A gente também vai ter que discutir bastante o que é isso. Mas, olha só, nesse livro da personalidade autoritária, ele fala não desse fascista de carteirinha que está filiado a um partido e faz uma fala declarada e se orgulha. Imagina no partido nazista, o sujeito que se orgulhava de gritar Raio Hitler, tipo Santo Hitler. Imagina. Vocês pensam nisso hoje em dia e eu imagino que vocês, tomados por uma sensação, por um espírito democrático, que vocês fiquem estarrecidos, como é possível a adoração de Hitler. Ora, cada país forja os seus. Não vamos falar mal dos alemães antes de a gente fazer a nossa própria autocrítica, não é, gente? Porque o mais estarrecedor não é que tenha surgido uma figura como Hitler entre os alemães. Malucos, doidos, perversos, psicóticos, paranoicos, há em todas as culturas. Aqui no Brasil está cheio. Provavelmente aqui nessa sala também possa ter alguém assim. Assim, certamente na cidade há. Nas famílias de todos nós há pessoas que têm um núcleo subjetivo paranoico que afeta a vivência coletiva, a vivência com os outros. Mas o mais estarrecedor não é que surjam essas pessoas e que elas se tornem líderes. Em geral, essas pessoas, inclusive, caminham para esse lugar porque gostam muito do poder, se sentem muito seguras quando têm poder nas mãos. O mais estarrecedor é que haja tanta gente que os apoia. E os apoia, como fez, por exemplo, como fizeram as pessoas na Alemanha nazista, apoiam em nome, por exemplo, de uma razão de Estado ou em nome de idiosincrasias, apoiam porque acham bonito, acham bacana, acham que não têm maiores consequências ou acham que é bom. Às vezes a pessoa simplesmente acha que está melhor para a sua classe social, para a sua raça. Está melhor, assim, sei lá, de repente você apoiar a tendência dominante dos autoritários. Mas, olha, aí, o aterrador é que existam essas pessoas. Quando o Adorno fala do fascista em potencial, ele fala de um sujeito que está, ele não é um fascista que está lá já tacando fogo nos judeus nem, enfim, fazendo intervenção no Rio de Janeiro. Não é essa figura. É o sujeito que está ali num estado de prontidão. Esse é o termo. O sujeito está na dele, na vidinha dele, mas, se precisar, ele vai sair de sua boca, do seu corpo e da sua falta de espírito e falta de alma vai sair direto dele a fala racista, a fala homofóbica, a fala que apaga o outro. E, se ele for muito ruim de lógica, ele vai chamar isso de liberdade de expressão. não existe liberdade de expressão no discurso de ódio, no discurso fascista, no discurso que aniquila o outro. Porque a expressão deve ser livre e se torna livre à medida que ela fomenta a liberdade. se a gente tomar a liberdade como um valor positivo, quando eu faço um discurso de ódio, eu aniquilo não só a minha liberdade de fazer esse discurso, mas também a do outro que poderia fazer esse discurso, porque o discurso de ódio só gera mais ódio. E o ódio é um elemento de destruição. O ódio é também metodológico. O ódio organiza politicamente as pessoas para a destruição do outro. E, assim, na forma de um elemento genético, destrói o outro e destrói, portanto, a ideia de sociedade. Bom, nesse estudo feito pelo Adorno nos Estados Unidos, com vários colegas teólogos, sociólogos, psicanalistas, psicólogos, eles chegaram à conclusão naquela época que os americanos, lá nos anos 40, eram tão ou mais potencialmente fascistas do que os próprios alemães nazistas. Que o espírito de autoritarismo estava tão presente entre os americanos como ódio ao diferente, racismo, homofobia, conservadorismo, etc., que era uma coisa, enfim, estarrecedora. Todas as culturas conhecem seus momentos fascistóides ou proto-fascistas, isso é uma coisa muito importante da gente se lembrar. e há um culto, muitas vezes, da proposta que é levantada por esses personagens. Agora, me permitam falar um pouco sobre alguns aspectos que são característicos daquilo que, nesse estudo, o Adorno chamou de escala, eles, enfim, fizeram uma longa pesquisa e chamaram de escala fascista, uma escala a partir da qual eles começaram a tentar compreender o grau de fascistização das subjetividades. E existem algumas características que são muito comuns e aí as pessoas até perguntaram mas por que vocês estudaram os autoritários e não estudaram os democratas ou os democráticos ou aqueles que têm um espírito livre? E o que eles concluíram e responderam é que não dá para você estudar as pessoas que são democráticas porque, no contexto da democracia, uma pessoa que tem um regime de pensamento democrático, essa pessoa é sempre diferente. Ela é muito particular, ela é muito peculiar. Ela não é um robô teleguiado. Ela não é um escravo do pensamento único. Ela é uma pessoa que é única. É uma pessoa que tem, enfim, diversas qualidades, diversos defeitos, pode até ter confusões, assim, mas ela é uma pessoa, digamos, que é muito particular. Já quando eles estudaram as personalidades autoritárias, eles verificaram, então, uma presença de nove características que são sempre as mesmas e que tornam essas pessoas todas muito homogêneas. E, por isso, são pessoas fáceis de analisar e, em compreendendo também o funcionamento da sua psique, é fácil de você manipulá-las. As características, vou citar algumas e vou fazer essa colocação genérica também, depois, remetendo vocês à leitura do texto que está na internet, vocês podem ler, e depois vou passar para a análise da questão da internet. Olhem só, uma das características, todo fascista em potencial tem uma devoção a um líder autoritário. Por que ele se entrega ao líder autoritário? Primeiro, como que se escolhe um líder autoritário? Um líder autoritário tem que ser uma pessoa suficientemente simples para que ele possa ser compreendido. Ele tem que falar por meio de clichês, de chavões, jamais colocar nenhum tipo de dúvida na cena. Aquilo que ele fala é sempre fácil de entender. Vocês lembram aqueles apresentadores de televisão que falam que a inteligência do telespectador, vocês lembram desse tipo de conversa que rolou aqui no Brasil há um tempo? Aquele tipo de telespectador que tem a inteligência do Homer Simpson, daquele desenho animado? Então, o líder autoritário é aquele sujeito que acha que o seu seguidor é um imbecil e usa essa imbecilidade que ele projeta no outro, que às vezes faz zelo com o outro, ele usa essa imbecilidade em nome dos seus próprios objetivos, dos seus próprios fins. O líder autoritário tem que ser essa figura que é paranoica, como que a gente reconhece um paranoico? Um paranoico em termos psiquiátricos é basicamente um idiota, idiota aí eu estou falando também no sentido psiquiátrico e no sentido filosófico, do sujeito que está tão fechado dentro dele mesmo que ele é incapaz de encontrar a figura do outro. E esse sujeito tem um sistema de pensamento pré-estabelecido que não admite questionamento, é dogmático, é muito comum encontrar isso então em lideranças, muitas lideranças, infelizmente de direita e de esquerda, muito comum encontrar isso em homens, muito comum encontrar isso em fascistas. O próprio em fascistas e em machistas, aqui me permitam também uma nota de rodapé, o machismo é o sistema digamos dessa paranoia aplicada ao gênero, então todo machista no fundo é um paranoico que lida com a ideia de um pensamento pronto em relação à sexualidade e ao gênero. Claro que ele usa isso, ele não sabe porque ele não tem capacidade de enxergar isso, porque ele vou explicar porquê, ele não consegue enxergar, mas ele sabe muito bem, sabe no seu próprio corpo, na sua própria estrutura, que ele está instaurado dentro de um sistema de privilégios. Então ele fica contente com isso. Bom, então ele adora um líder autoritário, ao mesmo tempo esse cidadão proto-fascista, ele é um sujeito que puxa o saco do líder autoritário e, ao mesmo tempo, espezinha aquele que ele considera que está abaixo dele, de quem ele, por exemplo, pode ser o próprio líder autoritário. A figura do puxa-saco que vocês conhecem, que está entre nós todo dia, a gente encontra um, aquele que bate palmas para o chefe e, ao mesmo tempo, trata mal a pessoa que ele considera na projeção dele que é não tem poder nenhum. Então, ele é um sadomasoquista nesse sentido de gozar, no sentido subjetivo dessa expressão, ele se sente realizado com os maus tratos que ele recebe de cima. O Adorno contava muito isso, o cidadão, por exemplo, fica lá puxando o saco do líder, quando ele encontra o líder, o líder nem sabe quem ele é. Sabem isso? Você é um fascistoide e o seu líder nem te reconhece. Ele fica lá de nariz empinado. E você, quando encontra o seu líder que nem sabe quem você é, nem nunca vai saber e não está nem querendo saber quem você é, você fica ali se rebaixando e se deixando humilhar. E o proto-fascista tem um gozo nisso, um gozo que depois ele vai tentar compensar humilhando outras pessoas que ele considera na cabeça dele, porque ele fez um cálculo, um cálculo quanto à objetividade e à coisificação dos outros. Esse sujeito ele olha para o outro como se o outro fosse sempre uma coisa. Então, a dimensão do outro não existe na sua vida. Deixa eu falar um pouco sobre isso também porque é muito importante. Vocês sabem o que é a dimensão do outro nas nossas vidas? Isso é uma coisa muito importante porque o outro não é simplesmente uma pessoa com quem eu encontro, ainda que essa dimensão básica, elementar do outro como cidadão já seja uma coisa boa de se ter. Mas, para eu poder desenvolver a noção de que o outro é um cidadão, eu tenho que ter desenvolvido também uma disponibilidade afetiva, super séria. Olha só, para eu poder me relacionar com o outro, eu preciso ser, por exemplo, uma pessoa que tem uma subjetividade em aberto. Eu não posso ser paranoico. Os paranoicos não se relacionam com o outro. Um paranoico, ele fica fechado nele mesmo. Então, o outro não comparece, o outro não existe. Quem é o outro? O outro, numa dimensão ética, é a pessoa concreta, o outro como cidadão, por exemplo. O outro com quem eu convivo. Tenho pai, mamãe, irmãos, namorados, namoradas, colegas, esse outro cidadão. Pode ser que eu trate todo mundo como objeto e não como sujeito, porque se eu conseguir reconhecer o outro como cidadão, eu já evoluí. Eu já consigo imaginar que essa pessoa é igual a mim e tem o direito de existir, de ser quem ela é, de viver em paz. Mas, para eu chegar nisso, gente, eu tenho que ter passado antes por um processo cognitivo que os proto-fascistas não passaram. O que aconteceu com esses fascistas em potencial, com essa personalidade autoritária? Esse sujeito não conseguiu nunca desenvolver a dimensão do outro que se desenvolve na primeira infância num encontro com o conhecimento. O fascista é alguém cuja curiosidade, que é uma disponibilidade que se gesta na subjetividade humana, já no início da vida, foi impedida. A curiosidade foi impedida. Por isso, os proto-fascistas têm problemas cognitivos graves. E os machistas também. Porque os machistas, esses dias encontrei com um que ele dizia assim, homem é homem, mulher é mulher. E eu, pô, que falta de dialética, né, galera? Que isso? Que ideia mais antiquada. Poxa, tem que pensar mais, não é bem assim. Você está no mundo humano, da diversidade, as pessoas são muito mais criativas do que homem é homem, mulher é mulher. O que quer dizer isso? Era uma exposição de um pensamento autoritário, mas, ao mesmo tempo, um pensamento que dava muita compaixão na gente. Porque você vê o sujeito pensando dessa maneira e você fica com pena. Você fica mesmo tomado de uma compaixão. Como é que essa criança ficou desse jeito? Como é que esse jovem consegue pensar uma coisa dessas? tadinho. Que pena. Vocês não conseguem sentir pena? A compaixão, gente, a compaixão ela é mais do que a piedade. A compaixão é também a elaboração ética da nossa relação com o outro quando a gente percebe a precariedade do outro. Isso não quer dizer que você vai sair por aí dando a outra face, né? A não ser que você tenha uma religião que pede isso para você. Mas quem for ateu e não tiver esse tipo de problema com Deus, dizes e tal, está liberado. Então, cada um sabe de si, né? Também é um negócio legal. Mas olha só, então, esse fascista, esse proto-fascista, ele não consegue desenvolver uma relação com o outro porque o outro que está em cena no início é o outro do conhecimento. E o outro do conhecimento é uma figura da abstração da nossa experiência, gente. Quando a gente é criança, pai, mãe, a galera que nos recebe no mundo, nos coloca num encontro com esse outro do conhecimento. O olho do outro que nos acolhe, o colo do outro que nos acolhe nos faz saber alguma coisa, alguma coisa que o fascista não sabe. Então, é grave. Todos nós que desenvolvemos a dimensão do outro porque somos sujeitos da democracia, todos nós nos sentimos compadecidos, cheios de compaixão, temos a noção da importância da sociedade, a gente tem a noção do convívio, a gente tem curiosidade de saber sobre as pessoas, a gente tem cuidado com as pessoas, a gente pesa, mede, pondera, leva em consideração muitos aspectos, a gente gosta, por exemplo, de ter uma coisa chamada Constituição, por quê? Porque a gente pensa num patamar básico a partir do qual a gente pode organizar a vida de sociedade e o Estado democrático, que acho que é uma coisa importante da gente pensar no Brasil contemporâneo. Enfim, mas o proto-fascista não tem essa dimensão, então, a vida dele vai muito mal. Olha só, aí o que acontece? Nesse embotamento da reflexão, porque ele não consegue ter curiosidade sobre o mundo, não se abre para o outro, ele fica, assim, vou usar o termo do adorno, vocês vão lá na Dialética do Esclarecimento, o último capítulo, 1947, esse livro, coisa antiga, mas vamos nessa, porque está parecidinho com hoje em dia, ele fala assim, o sujeito fica burro, burro, em alemão, Dumheit, estou falando isso só para a gente, vocês podem sair pichando na cidade, a Dumheit é nossa. Então, falando isso, para vocês brincarem um pouco também, porque afinal de contas, esse assunto é pesado, aí ele fala assim, é possível você formar um fascista deixando ele burro, como que você faz para deixar uma criança burra? Você diz muito não para ela, maltrata bastante, espanca, não dá a ela a chance de conhecer, evita que ela entre em contato com a sua própria subjetividade, não deixa nem que essa subjetividade se forme, e aí vem uma das características que o próprio adorno fala, que é típica também dessa personalidade proto-fascista, desse fascista em potencial, desse fascista em estado de prontidão. Ele começa a odiar os intelectuais, odiar os questionadores, odiar os artistas, e odiar todas as formas de linguagem, da poesia, à prosa, da pintura ao cinema, porque ele não consegue, não é que ele tem a raiva daquilo e acha que aquilo não serve para o mundo, isso é só uma consequência, na verdade, ele não consegue estabelecer uma relação com isso, ele vê uma obra de arte e ele não consegue dialogar com a obra de arte, a obra de arte não lhe diz nada, e por quê? Porque dentro dele mesmo ele está trancado, perdido, ele é um muro, ele é um buraco, um buraco sem fim, sem fundo e sem chance de redenção. Isso é uma coisa muito triste, se a gente pensar bem, é lastimável a gente pensar que as pessoas podem chegar nesse nível. Então, o ódio nada mais é do que uma autodefesa desse sujeito que se sente, no fundo, muito humilhado e por isso mesmo ele projeta, e essa é uma outra característica, ele projeta no outro a humilhação que ele mesmo sofre. Porque no fundo, no fundo, no fundo, no fundo, naquilo que sobrou de inconsciente para ele, ele se acha um panaca, ele se acha um imbecil. E ele se joga a adorar imbecis porque ele se identifica com um imbecil. Sabe por que ele se identifica com um imbecil? Porque ele é um imbecil, gente. Então, ele só consegue entender imbecilidades. Aí, se vem alguém e chega e diz bandido bom é bandido morto, ele fica yes, entendi. Então, é isso aí. E aí, copia e cola e vai em frente. Tem mais um aspecto super grave que aí eu vou colocar não na conta do Adorno, mas na minha própria, que é o seguinte, o Adorno falava de uma incapacidade de intercepção do fascista, desse fascista impotencial. Sabe aquelas pessoas que nunca vão nem se confessar para o padre, nem bater um papo com o pastor, nem com os pais, nem com o namorado ou a namorada. Sabe aquelas pessoas que nunca vão fazer uma terapia? Sabe aquelas pessoas que dizem que não sofrem? Aliás, elas nem falam disso. Aquela pessoa que se coloca com uma frieza em relação à vida, que não consegue ter solidariedade com os outros. Aquela pessoa que vê, é capaz de falar bandido bom é bandido morto e coisas do tipo desse campo, do argumento. Esse tipo de pessoa fala isso e pensa dessa maneira justamente porque não pode entrar em contato com a dor do outro. E aqui vem um ponto. A dor do outro machuca demais o fascista. A dor do outro, se ele conseguisse entrar em contato com a dor do outro, se ele conseguisse, portanto, sentir compaixão, ele cairia como uma estátua de sal. A fragilidade dos fascistas, a fragilidade afetiva e psicológica é imensa e intransponível. é a fragilidade do vazio subjetivo. Por isso que dá pena. E ele não pode entrar em contato com essa dor do outro porque entrar em contato com a dor do outro implica uma força que só as personalidades democráticas têm. que é a força que é a força de ter encontrado desde sempre e poder viver a sua própria dor. Então, a gente tem que viver a nossa própria dor. Eu fico aí fazendo essas desconstruções religiosas, mas tem uma coisa bacana na história de Cristo. Cristo que viveu toda aquela tragédia e a paixão. Aquilo tudo é bizarro para os nossos olhos compadecidos, mas do ponto de vista da experiência subjetiva do encontro com a própria dor, aquilo é heróico, é genial, é fantástico, é exemplar e é simbólico. Pena que a igreja fez o que fez, o cristianismo é um problema, ainda que Cristo seja muito interessante como personagem histórico e toda a simbologia que o envolve. Mas pensem só, foi o encontro com a própria dor que o tornou, enfim, simbolicamente também, Deus. Não é uma coisa interessante? Pergunta que a gente deve se fazer todos os dias. O que nós estamos fazendo com a nossa própria dor? Há pessoas que preferem exorcizar a própria dor, projetar a própria dor, fingir que ela não existe, apagá-la da cena e essas pessoas correm o risco de se tornarem sujeitos de uma ausência de subjetividade, de uma frieza que só pode ser comparada à frieza das máquinas, a frieza dos robôs. Por isso que os proto-fascistas, as personalidades autoritárias, preferem o dinheiro, preferem a tecnologia, preferem as máquinas. O neoliberalismo que a gente conhece hoje, infelizmente, na própria pele, é feito disso, de rentistas robotizados. Não é à toa, e aí vou passar para a conversa sobre as redes sociais, não é à toa que hoje haja nas redes sociais tantos robôs em ação. Há pessoas que programam esses robôs à sua imagem e semelhança. Elas se sentem deuses. E elas programam esses robôs que vão simplesmente repetir aquilo que elas mesmas já organizaram, projetaram, programaram para acontecer. Vocês acham que vocês, como seres humanos livres, democráticos, são passíveis de programação? Um pouco, sim. Vocês usam celular, eu também. A gente tem que tomar o maior cuidado, porque as tecnologias, elas têm essa potencialidade, elas sempre podem programar, por exemplo, os nossos comportamentos, e programando os nossos comportamentos, podem também acabar programando nossa forma de pensar, nossa forma de sentir. Esse esvaziamento sobre o qual eu estou falando, ele está presente nas redes sociais, mas ele tem história, tem lastro na produção desse tipo de personalidade autoritária. Se vocês forem ler um livro que eu sempre recomendo, que acho maravilhoso, Eichmann em Jerusalém, da Ana Arendt. É um livro maravilhoso. Nesse livro, ela fala muito do vazio do pensamento e ela analisa a figura de Eichmann, que era um carrasco nazista. E ela conta o seguinte, eu vou falar dele para poder falar da internet, vou fazer um nexo aqui. Ela diz o seguinte, Eichmann foi capturado na Argentina em 1961, 62, foi julgado em Jerusalém, vocês podem ir para a internet e pesquisá-lo. Conta a Ana Arendt nesse livro, que foi uma espécie de reportagem filosófica que ela fez, e ela conta que no dia do julgamento, no período que antecedeu o julgamento, as pessoas, padres, pastores, psiquiatras, jornalistas, psicólogos, escritores, todo mundo que estava em Jerusalém foi lá com psiquiatras, foram lá conversar com Eichmann, porque era curiosíssimo poder encontrar com um carrasco nazista de verdade, depois de tudo que aconteceu na Alemanha. Então, ele era quase que uma curiosidade, mas ele era também uma questão histórica, política, a encarnação, enfim, dessa figura que despertava anseios científicos. E Eichmann, diz ela, então, todo mundo que falava com ele saía dizendo que ele era um cidadão como outro qualquer, um cidadão comum, um homem bom, um homem de bem. Era um bom pai de família, era um bom marido, era um sujeito lá que estava tudo ok com ele. Aí a Ana Arendt fala assim, estava tudo ok com ele, mas você começa a olhar os argumentos, ele primeiro, você começa a olhar os argumentos dele, quando você vai ver quem é essa figura, ele não quis nenhum advogado, ele quis se defender, ele alegou todo o tempo enquanto se defendeu que ele estava simplesmente obedecendo ordens, e aí eu sugiro que vocês todas as vezes discutam com vocês mesmos quando vocês estiverem recebendo ordens, quer dizer, quando vocês agirem por ordem de um terceiro, se isso, se essa ordem, se essa combinação, se esse pedido faz sentido na interioridade, na autonomia reflexiva de vocês, no espírito ético de vocês, porque nenhum de nós pode se tornar dono de si se simplesmente obedecer ordens. Nós precisamos saber o que estamos fazendo, um proto-fascista nunca sabe o que ele está fazendo, e por isso mesmo ele pode fazer muita merda, porque ele não tem condições de raciocinar sobre o que ele está fazendo, porque o espírito do raciocínio, da inteligência, não está, digamos, no seu corpo, para brincar um pouco também com isso. Bom, então, ela conta, Eichmann falava por clichês, repetia clichês, o sujeito estava indo por cada falso e estava falando coisas do tipo, ah, o importante é manter o alto astral, quer dizer, você vai ser enforcado, você vai morrer, e você não está conseguindo entrar em contato com a tragédia que se abateu sobre você, quer dizer, você não sofre, isso é, não sei se é humano, mas pelo menos, mas certamente é desumano. Bom, e ele, então, se defendeu, e se defendeu dessa maneira tosca, ele era tão paranoico que ele não acreditava que ele pudesse receber ajuda, coisa que todos nós que somos seres humanos aí, vivendo a simplicidade de nossas vidas, sabemos que precisamos constantemente, nós somos seres frágeis e aceitamos a nossa fragilidade que faz parte dessa dor que nos constitui, da dor existencial, da dor subjetiva, a dor que tem a ver com a inteligência, tem a ver com o saber, Pois bem, e aí que Ana Arendt fala, então, dessa configuração do vazio do pensamento, e ela diz, Eichmann era tão vazio de pensamento, tão carente de reflexão, que ele era um sujeito, afinal de contas, idiota, burro, ele pensava por clichês, ele copiava umas falas prontas, ele não elaborou como deveria ser, ou como se esperava, se esperaria de alguém que estivesse vivendo uma experiência subjetiva radical, todos nós temos isso, a gente elabora a nossa maneira, por isso que a gente escreve diários, por isso que a gente conversa com os amigos, por isso que a gente manda cartas, por isso que a gente vai fazer análise, porque a gente vive uma experiência subjetiva intensa, isso nos toca, e isso é o que importa viver nessa vida, enfim, então ela fala isso, eu, quando escrevi o Filosofia Prática, eu quis acrescentar esse vazio do pensamento como uma característica da personalidade autoritária, também o vazio da emoção, os grupos fascistóides que hoje proliferam, nem são tantos, mas proliferam pelo Brasil, fascistóides, e inclusive nazistas, são carregados dessa ausência de reflexão, mas também de uma emoção que foi deturpada. Quando a gente está vivendo uma experiência de frieza absoluta, uma pessoa que viva isso fica feliz com qualquer emoção, pode ser um, sei lá, um jogo de futebol, ela vai vibrar muito, pode ser uns likes nas redes sociais, posso ficar com mais dez minutinhos, um pouco a mais? Posso dar uma roubadinha? aí as pessoas se entregam a um tipo de emoção barata e fácil, porque nós somos seres humanos justamente porque a gente ama sentir, sentir emoções, inclusive, mas o que é a emoção? A emoção não é um sentimento, a emoção é sempre primitiva, e o ódio, para quem não consegue, por exemplo, sentir amor, é uma emoção altamente compensatória. Os meios de comunicação de massa que promovem a produção desse ódio e que manipulam a produção desse ódio sabem disso, sabem que o ódio causa uma emoção barata, dá um barato mesmo, a pessoa fica se sentindo assim, que está viva, vocês imaginem o nível da pobreza da experiência dessa pessoa. Aí as redes sociais, o que elas têm a ver com isso? Quando, ah, eu falei também de uma outra coisa nesse livro anterior, o Filosofia Prática, eu falei sobre o esvaziamento da reflexão, o esvaziamento da emoção e o esvaziamento da ação. Depois que você esvaziou, e esse é o projeto capitalista para os nossos corpos, depois que você esvaziou as pessoas de reflexão e de emoção, você fica presenteado, você como capitalista, com o vazio da ação. vai todo mundo produzir cegamente e consumir cegamente. A gente está num estágio tão espúrio do capitalismo que produzir e consumir já nem vem mais ao caso. Agora, o negócio é aplicar, investir, enfim, em papéis e participar do regime do capital improdutivo. Tem mais isso, que é mais grave ainda. O mundo do trabalho não entra mais no cálculo. embora um outro tipo de trabalho espectral esteja em vigência nas redes sociais. Um detalhe aí que eu acho importante colocar, as redes sociais, elas se constituíram para nós como um segundo cotidiano, uma second life mesmo. Elas se transformaram hoje num âmbito de um tipo de experiência que a gente faz uns com os outros na forma de espectros. Há também nas redes sociais, para não falar da internet como um todo, mas, sobretudo, nas redes sociais, algo que a gente pode chamar de trabalho espectral. O sujeito que trabalha na internet, o usuário, por exemplo, do Facebook, acha que está simplesmente se divertindo ou curtindo ou num barato de entretenimento quando, na verdade, esse sujeito é um trabalhador virtual escravizado. não existiria o Facebook se as pessoas não tivessem se entregue a ele. O que ele nos vende? A ilusão narcisista, que é a grande ilusão do capitalismo. Você tem ali o seu rosto, o seu perfil e a sua vida transformados em mercadoria para consumo dos outros sem que haja um pagamento de direitos autorais. Você mesmo entrega a sua intimidade. Facebook, Instagram, Twitter, enfim. Sobretudo, os jovens são capturados nisso. em que pese que a gente possa usar também para, a nosso favor, sei lá, divulgar, fazer comunicação, tudo isso faz parte. Mas há, sem dúvida, a dimensão da mercadoria tanto da informação quanto da informação que nós somos. Nós nos transformamos numa informação. Nós somos ícones, avatares, nós somos fotografias, nós somos imagens, nós somos uma vida que foi coisificada virtualmente. Bom, aí, trabalhamos ali de graça, sem receber nada em troca e achando super maravilhoso. Eu fico sempre pensando naquele Mark Zuckerberg se matando de rir da comunidade de milhões de otários que ele foi capaz de criar com a sua ideia. Todos nós, gente, não estou falando que eu também não uso o Facebook. Uso, uso o Facebook, Instagram, mas se a gente notar que nós agimos nessa direção sem nunca pensar no tempo que a gente está perdendo e no lucro e na acumulação primitiva que está sendo feita sobre os nossos corpos, nós trabalhando de graça, porque é trabalho. O capitalismo, aliás, não deixa de fora nada, né? Você tem que pensar qual é a atividade que realmente eu estou fazendo que não dá lucro para ninguém, que faz com que ninguém se aproveite do meu corpo. Essa é uma questão, inclusive para as mulheres, que são todas trabalhadoras desde que nasceram. Bom, então, acho que esse é um aspecto para a gente pensar. Mas, então, o que acontece com os fascistas ou proto-fascistas ou personalidades autoritárias na internet? Olha só, a personalidade autoritária é marcada por uma ferida narcísica incontornável. Todos nós temos feridas narcísicas, mas a gente se cura disso porque a gente entra em contato com a nossa própria dor. O paranoico fica com a sua ferida narcísica para sempre em funcionamento. Ela gangrena a subjetividade e ela empedra e é uma cicatriz que nunca mais poderá ser extirpada. Aí, olha que coisa assim, mais terrível. Ele não existe. A sensação de inexistência é a sensação típica desse sujeito paranoico, enfim, que a gente pode classificar junto com o Adorno como um fascista em potencial, a figura da personalidade autoritária. Ele tem uma sensação de que ele não é nada, ele precisa transformar em nada o outro para ele poder se compensar, para ele poder sentir que ele é alguma coisa. Esse sujeito vai para as redes. Nas redes, ele ganha uma cidadania entre aspas virtual e ele fica se sentindo o rei. No primeiro momento em que esse cidadão que se sente não existir recebe um like, uma curtida, ele recebe aquilo como uma adoração da sua personalidade. Ele vê a chance de se transformar ele mesmo agora no líder fascista. É um momento de glória para esse sujeito esvaziado. Ele se sente totalmente existindo e ele começa a caçar likes. Tem um prefeito de uma grande cidade do Brasil que ficou famoso por esse apelido, o caça-like. Então, não sabe governar, não sabe nada de política, de sociedade, de economia, não sabe nada, não sabe nada de gestão, inclusive, mas não sabe nada, mas sabe fazer uma cena porque essa cena o capitaliza na esfera espectral. Claro que ele conta com a imbecilização dos outros. Ele conta que o outro seja um imbecil que vai capitalizá-lo nesse lugar. Na nossa cultura fascistizada, justamente há personalidades que vão capitalizar a partir dos discursos de ódio e desse lugar das cenas, dessa cena que se faz no âmbito espetacular. Todo o judiciário está vendido para isso hoje. Vocês sabem disso. Infelizmente. O judiciário já julga, hoje em dia, em todas as instâncias, em nome da opinião pública e das ordens televisivas. A televisão, aliás, depois, se tiver tempo, a gente pode discutir mais sobre isso, é um desses aparelhos sistêmicos e é, ao mesmo tempo, uma corporação e, ao mesmo tempo, um eletrodoméstico que serve como prótese de conhecimento nas nossas vidas e define para nós um tipo de comportamento, um tipo de sentimento que visa, justamente, nos tornar otários de um sistema. A televisão gerou em nós o contrário da gratidão, que é a inveja, pelo treino do nosso próprio olhar. Eu escrevi um livro também sobre isso anos atrás que chama Olho de Vidro. Então, é o olho gordo, só que um olho gordo que, na verdade, não tem carne. Ele é uma prótese que nada enxerga, mas que está aí funcionando para orientar a nossa própria robotização e escravização. Então, aquilo que é pobreza da experiência, eu já vou concluir, aquilo que é a pobreza da experiência na linguagem fascista, porque o fascismo não é só uma potência, uma latência dentro da nossa cultura. O fascismo é toda a espetacularização também desse ódio, que não é um afeto, como eu disse antes, um afeto tranquilo e natural nas nossas vidas, é um afeto manipulado e é um afeto que produz, uma emoção, enfim, que produz um gozo profundo. Então, nesse contexto do empobrecimento da nossa experiência, o sujeito fascista cresce e aparece fomentando, expandindo, espalhando o discurso de ódio, que é sempre um discurso de clichê. O ódio, no nível do discurso, é só o clichê. O discurso de ódio, ele não tem muito conteúdo, gente. Vocês já notaram? É contra as mesmas pessoas sempre. é contra os que são inadequados, os que são indesejáveis, os que são diferentes, os que não são a burguesia branca europeia. E a coisa mais triste que eu acho que rola aqui no Brasil, quando a gente vê a burguesia branca brasileira, gente, a gente é tudo colonizado, não é? Se você é branco, você é branco só para você mesmo, porque para a Europa e para os donos do poder internacional, você é um pobre de um coitado latino-americano, você é um escravo, você é um Zé Mané, você não sabe falar direito língua nenhuma, você é um pobretão, você está morando lá no Brasil, aquele país, paraíso fiscal das commodities, aquele lugar onde a gente dá o golpe a hora que a gente quiser. Já pensaram? E aí, eu fico sempre com muita pena da burguesia brasileira, porque assim, é de dar vergonha, não é? É de dar vergonha você, assim, fingir, é o, aliás, aquele, aquela figura, repete, justamente essa figura do sadomasoquista, que espesinha o seu empregado ou o cidadão, enfim, que ele julga na sua paranoia que é inferior a ele, numa lógica de medidas, e ao mesmo tempo puxa o saco dos gringos, não é? Isso me dá muita vergonha, vergonha alheia. Enfim, o jogo, para fechar, é o seguinte, diante da capitalização do discurso fascista, que dá votos, que abre igrejas, que funda partidos, surge uma figura política que, a meu ver, explica o funcionamento da mutação que a gente tem vivido hoje. que eu chamei de ridículo político. O ridículo político não é só o político ridículo, o cidadão qualquer que, enfim, entra dentro dessa cena. O ridículo político é justamente a configuração dessa capitalização que se elabora em nível estético em todas as classes dominantes, nas classes dominantes do ponto de vista econômico e do ponto de vista político. Nesse sentido, o ridículo político é, para não citar os nossos brasileiros, para a gente não sentir uma vergonha alheia, pior ainda, mas cada um aí reflita como quiser, Donald Trump. Acho até engraçado falar isso, porque os americanos se deram mal para caramba, não é, gente? Então, eles estão sempre se dando bem, mas eles se deram mal demais. Donald Trump, Berlusconi, na Itália. Vão pensando, quantos? Quantos? no Brasil está cheio, muitos. E tem também de esquerda, aquele cara da Coreia do Norte. Agora a galera entendeu alguma coisa, isso é tão bonito, é tão bonito, é emocionante. O que me dá muita esperança, muita esperança no diálogo, mas muita esperança no diálogo, não no bate-papo furado, não? E maldoso, mas assim, no diálogo, eu realmente confio. Bom, então o ridículo político é essa nova configuração da política brasileira, em que tudo aquilo que era vergonhoso se tornou bacana, em tudo aquilo que causava espanto, de repente virou moda e a gente corre o grave risco em não cuidando, de proteger as nossas lideranças democráticas e o espírito democrático nesse país e as instituições democráticas, a gente corre o risco grave em função de uma ausência completa de lastro cultural democrático ou de uma ausência profunda, pelo menos, de lastro cultural democrático, de cairmos num país que se assemelha muito àqueles infelizes países europeus que dizimaram populações inteiras, inclusive a nós. Não estou falando aqui que nós não vivemos isso, nós começamos por aí. Como povos colonizados que somos filhos de estupros, netos de estupros, nós somos filhos do sangue derramado das populações indígenas. Nós estamos aqui no Mato Grosso do Sul, gente. E temos os povos que aqui viviam, que hoje em dia precisam ser cada vez mais empoderados, e é um dever de quem não é índio empoderar todos esses povos e protegê-los. Mas há também os povos que viveram a diáspora africana, que nós também não podemos esquecer. A gente precisa lembrar disso todos os dias. A gente precisa lembrar todos os dias também das mulheres, que são metade da população, para dizer o mínimo, e são, ao mesmo tempo, uma pífia representação no parlamento brasileiro, e aqui também. E não vamos esquecer também de colocar a necessidade de a gente defender, vamos dizer assim, a nossa democracia, que é apenas um sonho, que foi uma ilusão que a gente teve até o golpe de 2016, mas que ainda é, ainda é um broto, não é, gente? Um broto, sabe assim, quando a planta morreu, mas, de repente, lá do fundo da terra vem aquele brotinho? Pois é. Então, a gente precisa voltar a regar essa planta da democracia, e isso precisa acontecer nos nossos corações. Eu sugiro também que, além disso, a gente estude mais psicanálise e aprofunde a nossa relação com a psicanálise e com a filosofia, também para ajudar essas pessoas que, hoje em dia, vivem nesse nível de pobreza subjetiva. É muito fácil a gente formar fascistas. e dá realmente muita pena, sobretudo, quando você vê gente muito jovem fazendo esse tipo de coisa. Você fica pensando o que será que aconteceu em suas famílias? O que será que aconteceu no nível da violência vivida? A gente vive numa sociedade tão violenta e a gente sabe que a violência deturpa as personalidades e as transforma em personalidades autoritárias. e, nisso tudo, vai todo esse jogo da fragilidade que não consegue se encontrar consigo mesma. Essa questão da dor que eu espero que todos vocês consigam compreender e consigam meditar sobre. Então, muito obrigada pela atenção, pela delicadeza da audição. Foi um prazer ter encontrado vocês. Obrigada. Obrigada. Obrigada.